O grupo Amigas do HBB completa 10 anos e conta com novas colaboradoras. O trabalho voluntário leva doações de produtos de higiene, roupas e palavras de carinho aos internos pelo SUS no Hospital Brunobor. O Hospital Brunobor oferece duas salas para que as Amigas do HBB façam a triagem das doações de roupas, calçados e produtos de higiene recebidos da comunidade. Diariamente as voluntárias passam nos leitos para ver o que os pacientes do SUS necessitam. São mais de mil itens distribuídos a cada mês. Além disso, levam uma palavra de carinho. A Líria Jacques trabalhava aqui no hospital, era funcionária do hospital, e começou a ver o problema que tinha com os pacientes do SUS, que vinham de fora, que não traziam material de higiene, não traziam peças de roupa suficientes. E ela reuniu um grupo de mulheres, de amigas dela, aqui no hospital, numa tarde, fomos 50 pessoas. Então decidimos o que faríamos, que iríamos ajudar a Líria. E nessa mesma tarde eu fui eleita coordenadora e nunca mais eles me deixaram sair. Então agora, dia 23 de junho, vai fazer 10 anos que nós estamos. Depois, passado isso, eu convidei para ir em casa um grupinho mais chegado, a gente se reuniu em torno de uma mesa lá e fizemos um projeto. Com esse projeto em mão, fomos visitar o doutor Bender, que era o diretor do hospital na época. E o doutor Bender nos recebeu muito bem, ele gostou muito do projeto e nos disponibilizou duas salas grandes. Foi muito bom. Começamos assim, sem saber muito o que nós iríamos fazer, mas fomos indo. Agora, depois de 10 anos de caminhada, nós vimos que fizemos muito mais do que na época a gente achou que poderia, que realmente fazia falta esse trabalho. Nosso trabalho se divide em dois grupos, um grupo de manhã e um grupo à tarde. A turma da manhã faz um plantão das 9 às 11 e a turma da tarde faz das 14 às 16, das 2 às 4. Essas pessoas visitam, por exemplo, se nós, hoje nós viemos de manhã, então a gente visita os quartos do SUS, todos eles, e pergunta, se apresenta, diz quem é o grupo das amigas, qual a finalidade do grupo das amigas, o porquê do nosso trabalho. E aí a gente pergunta se precisam de alguma coisa. Nós temos para dar sempre material de higiene pessoal, fraldas geriátricas, fraldas infantis, alguma roupa, muita roupa que nós ganhamos aqui, não serve para dar para quem está numa cama de doente, mas muita roupa nós temos para dar. Então, esse é o nosso trabalho. De segunda a sexta, plantões diários que passam nos quartos, e a gente registra tudo o que faz. De manhã, por exemplo, quando termina o meu trabalho, eu digo, visitei o H7, tal, quarto, quarto, sim, assim, anoto tudo o que a gente deu. Então o pessoal da tarde já sabe, naqueles quartos não precisa ir naquele dia. Aí o pessoal da manhã vai no outro dia, porque em geral as pessoas ficam dois, três dias e vão embora, né? Então a gente se organiza assim, para não repetir. No dia 23 de junho de 2013, o grupo chamado Amigas do HBB completará 10 anos de atividades em prol dos pacientes internos pelo SUS no Hospital Brunobor. O trabalho voluntário que enfrentava algumas dificuldades, agora já conta com novas colaboradoras. Foi assim uma surpresa, a gente esperava até, que o povo de Lajardo é muito solidário. A gente recebeu um monte de pedidos para se entrosarem nesse trabalho. Ana Maria atendeu o chamado do grupo e agora também é uma amiga do HBB. No primeiro dia de trabalho, ela já sentiu o quanto a atividade é gratificante. Bom, a partir da reportagem que eu vi no informativo, vi que precisavam de ajuda e como estou com o tempo ocioso, resolvi colaborar. E como é que você já está se sentindo? Ai, muito bom. Meu primeiro dia, né? Não sei de nada sobre o trabalho ainda, né? Mas com certeza vai dar certo. A mesma satisfação sente quem já está há 10 anos na atividade. A fundadora, Dona Líria, e a coordenadora, Nena Conte. Faz 10 anos, né? Iniciou comigo aqui dentro. E a gente está fazendo isso há 10 anos e nem sente, né? Que o tempo passou. É muito bom. É muito bom. Na rua as pessoas te encontram e dizem Mas a senhora lembra aquela vez que eu estive com meu filho no hospital, assim, assim. Então, isso é gratificante, né? Isso é um agradecimento que as pessoas têm. Que a gente faz um trabalho com tanto amor e é recebido também com muito amor. Minha vida foi antes e depois do HBB. Eu estava viúva e sentindo muita falta do marido. Os filhos já estavam todos fora de casa. E me convidaram para esse trabalho. A princípio eu achei, não, eu não quero mais. Lecionei a vida toda. Agora vou ficar em casa. Mas ficar em casa não é pouco para ninguém. Foi um trabalho maravilhoso. Me transformou totalmente a minha vida. Meus filhos me apoiam a todo momento. Eles acham que eu devo continuar. Olha, realmente, parece que o coração da gente vira outro, né? Eu acho que a gente aumenta. Então, até me perguntam assim, Escuta, mas você não fica deprimida? Vê tanta coisa ruim? Eu disse, olha, até poderia. Mas eu vejo uma coisa ruim e eu tenho a oportunidade de ajudar, de melhorar essa coisa ruim. Então, eu vou lá, trato, dou uma toalha que o paciente não tem, nem para tomar um banhinho, dou uma roupinha seca. Nasceu o nenê, a mamãe não tem nada, não trouxe nada para o hospital. Vai lá, veste o nenenzinho, mostra para a mãe aquele nenê todo bonitinho, enfeitado. Então, é uma alegria que não tem tamanho. Cada dia é melhor. Se você também quer ajudar ou fazer doações, entre em contato com o grupo pelo telefone 9857 7644, no e-mail nenaconte.com ou ainda procurar as amigas diretamente no Hospital Bruno Bor. Tá bom, obrigada. Saúde, pessoal. Então, eu dou. No próximo dia 6 de abril, haverá um jogo de futebol entre médicos e transplantados e autoridades na Arena do Lajadense. A promoção é da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos, que pelo terceiro ano promove a atividade. Também receberam um convite para participar o prefeito de Lajado, Luiz Fernando Schimitt, e o vice-prefeito, Vilsinho Jaques. Estão programadas ainda as presenças de ex-jogadores do Grêmio e do Inter. O diretor comercial da Univale, distribuidora de bebidas limitada, Nestor Miller, assinou o cadastro formalizando a Univale como uma das mantenedoras do programa Vida Mais Viva Sem Álcool, focado no atendimento a menores de 18 anos. A iniciativa visa conscientizar a comunidade em geral sobre os riscos associados ao consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes e divulgar as políticas existentes na área. O programa é executado pela Associação Lajadense Pró-Segurança Pública, o CEPRO, com apoio do Ministério Público, Juizado da Infância e Juventude de Lajado, a CIL-CDL, Conselho Municipal de Antorpecentes, Prefeitura de Lajado, Secretaria Municipal de Educação, Polícia Civil, Brigada Militar, parceiros voluntários, também a Agência Terceira Visão Multimídia e Unimed. A partir de agora, conta também, então, com a força da Univale como mantenedora. E na última sexta-feira, o fluxo de veículos teve de ser interrompido na saída de Estrela, na Avenida Rio Branco, próximo ao pórtico de entrada. Um caminhão tombou na pista em frente à entrada da Brasilata. Não houve feridos. E agora você acompanha o comentário do consultor em dependência química Eduardo Kaufmann. Vamos abordar um tema que se faz cada vez mais presente nos nossos dias de dia, a questão do alcoolismo, do álcool no trânsito. De novo, final de feriadão, de Páscoa, e inúmeros casos de motoristas que foram detidos, alcoolizados, autuados, enfim, tiveram que pagar fiança, alguns não. O que a gente tem percebido é que realmente o órgão do povo brasileiro que mais sofre é o bolso, que mais dói é o bolso. Então, essa ação repressiva na forma de multa, pesada, financeira, enfim, de uma certa forma tem amedrontado e feito com que as pessoas mudassem os seus hábitos com relação à bebida e direção. Mas, por outro lado, também a gente percebe que os resultados não são de todo aquilo que se esperava, porque acredito que seriam mais eficientes se continuassem dessa forma e que, além disso, ainda se fizesse um trabalho de prevenção mais específico. Lembro que há alguns anos, participando como membro da ABA, de Associação Brasileira para Estudo do Álcool e Outras Drogas, se chegou à seguinte conclusão, até se espelhando no sucesso alcançado no Brasil com relação ao tabagismo, uma diminuição de em torno de 16% no consumo do tabaco e tudo mais. Isso tudo sendo possível através de uma política de repressão com enfoque em vários pontos, principalmente na questão da publicidade. Hoje não temos nenhum tipo de publicidade de massa que envolva as marcas de venda de tabaco. Com relação às bebidas alcoólicas, infelizmente, se tem uma abertura total com relação a isso, nenhuma espécie de regulamentação me parece que funciona de maneira adequada. Então, acredito que outro ponto que deva ser abordado, que deva ser debatido, seja esse. Já nessa época da ABAG, os profissionais muito gabaritados dessa área diziam que qualquer prevenção com relação ao problema de alcoolismo em nosso país passava muito por um sentar à mesa com os nossos publicitários. Então, penso que esse assunto aborda muito mais que a simples punição por dirigir embriagado. Também é um trabalho mais específico de prevenção dentro das escolas, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, se faz necessário urgentemente. E o Informativo Notícias fica por aqui. Confira nossa programação também no site tvinformativo.com.br. Até amanhã. Pensando em abrir um negócio? Precisando de mais espaço para a sua empresa? Acesse o site da Renner Imóveis e escolha o imóvel mais apropriado para a sua necessidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri